Quando você toca na orla do vestido do mestre ele para E quando ele para o milagre acontece Feche os teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E seu afeto toque em Jesus Mas pra isso é preciso morrer na multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou não para agora Apenas um toque a mudar O vestido de tua vida A tua história Você mesmo Jesus o filho de Davi está passando Eu creio Até a orla do vestido dele As cura vai Pois a virtude Eu creio 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 Eu creio